Eu vejo cada lágrima que rola no seu rosto E as preocupações que tiram o seu sono E até pensas em parar, em desistir Eu vejo e conheço a cada um ao seu redor Eita, como é que ele sabe? Que te abraça, mas no fundo quer ver o seu fim Só que as máscaras de muitos vão cair